Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos afins. E hoje estaremos abordando uma nova temática a respeito dos mestres do caminho direto. E hoje estaremos trazendo à tona informações sobre quem foi Ramana Maharshi e seus ensinamentos. Ramana Maharshi nasceu em 30 de dezembro de 1879 em Tiruchusi, ao sul da Índia. Seus pais lhe deram o nome de Venkataraman. Nada havia de anormal no rapaz, destacando-se na prática de esportes. O único fator em comum a respeito de Venkataraman era o seu sono profundo, inabalável e sua assombrosa força física. O garoto não manifestava nenhum interesse em espiritualidade ou religião. Aos seus 16 anos de idade, em julho de 1896, ocorreu uma experiência que transformou a sua vida para sempre. Ele mesmo a descreve. Eu estava sentado sozinho, em uma sala e repentinamente eu fui tomado por um violento medo de morrer. Eu apenas senti, vou morrer. E comecei a pensar o que fazer a respeito disso. O choque do medo da morte fez minha mente voltar-se para o interior. E eu disse a mim mesmo, agora a morte chegou. O que isso significa? O que está morrendo? O corpo morre. Eu deitei com os meus membros esticados e duros, como se estivesse morto, e imitei um cadáver para tornar a inquirição mais realista. Prendi a respiração e mantive os lábios firmemente fechados. Então disse a mim mesmo, este corpo está morto. Ele vai ser carregado duro até a pira de fogo e lá será reduzido a cinzas. Mas com a morte deste corpo eu morro? Este corpo é o eu? Ele está silencioso e inerte, mas eu sinto a força total de minha existência. E até mesmo a voz do eu dentro de mim, separada do corpo. Então eu sou o espírito que transcende o corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende não pode ser tocado pela morte. Isso significa que eu sou o espírito imortal. Isso tudo não foi um pensamento obscuro, foi uma verdade viva que brilhou através de mim e que percebi diretamente, quase sem o processo do pensamento. O medo da morte desapareceu de vez e a absorção no ser continuou ininterrupta desde então. Neste momento sua individualidade dissolveu-se no ser real e aquele jovem indiano que nada tinha de promissor transformou-se em um dos maiores sábios que a Índia já conheceu. Na terminologia espiritual ele havia realizado o ser, ou alcançada a iluminação, o que normalmente surge apenas como resultado, de anos de intensa prática espiritual. Para o jovem sábio surgiu espontaneamente, pelo menos na sua vida presente. Então ele movido por um chamado interior, vem Kataramã, abandona seus estudos e sua vida em sociedade e parte em rumo à lendária montanha de Arunachala. O garoto iluminado joga fora todo o seu dinheiro e posses e entrega-se a desfrutar o estado de paz e beatitude. Durante os anos e que permaneceu imerso neste profundo estado de samadhi, mosquitos e escorpiões comiam parte de seu corpo e se alimentavam apenas quando um transeunte apiedado lhe oferecia algo para comer. No final deste período, Vem Kataramã começou aos poucos a retornar à sua vida física normal, sem nunca perder a consciência de seu verdadeiro ser. Na medida que o jovem sábio foi retomando a consciência do mundo exterior, passou a irradiar uma aura de paz que começou a atrair buscadores interessados em beneficiar-se de sua presença. Naquela época, um dos seus primeiros seguidores, impressionado pela sabedoria e santidade daquele garoto, deu-lhe o nome de Bhagavan Sri Ramana Maharshi e pelo qual passou a ser conhecido desde então. Bhagavan é um título honorífico dado a grandes mestres iluminados, significando senhor. Sri é um prefixo de respeito. Ramana é a contração de seu nome de batismo. Maharshi significa grande sábio. Assim, ao longo de mais de 50 anos, vivendo aos pés da montanha Arunachala, Sri Ramana deu ensinamentos e transformou as vidas de inúmeros visitantes e buscadores. Uma parte de seus ensinamentos foram anotados e publicados, constituindo assim uma herança espiritual inestimável para a humanidade, acessível a todos aqueles que desejam alcançar o estado de liberdade do qual tais ensinamentos emanaram. Ramana ensina que o ser, o self, o atman, ou a pura consciência é a única realidade, e que isso já é naturalmente assim, não sendo necessário alcançar a iluminação, mas apenas remover os obstáculos mentais que ocultam. O sentimento, eu não realizei, é um obstáculo à realização. Na verdade, já há a realização. Não há nada mais a ser realizado. Se houvesse, a realização seria algo novo que não existia antes, mas tudo que surge também desaparece. Se a realização fosse algo assim, não seria eterna, e sendo transitória, não valeria a pena ser buscada. O que nós buscamos não é algo que vai começar a existir, mas sim aquilo que existe eternamente, mas que está velado por nossas obstruções mentais. Não existe o realizar o ser. Como é possível realizar ou tornar real aquilo que já é real? As pessoas encaram como real o que é irreal, e tudo o que precisam é desistir de fazer isso. O obstáculo à ignorância espiritual nada mais é do que a mente, que é um nome coletivo para todos os fenômenos mentais ou pensamentos, sejam eles sentimentos, memória, sensação, emoções e etc. Transcendidamente, a pessoa descobre que há apenas o ser, que tudo é o ser. A mente nada mais é do que uma manifestação ilusória do próprio ser, e aquele que estava aprisionado nada mais era do que um produto da própria mente. Ramana Maharshi aponta que todos os fenômenos mentais têm uma raiz única, um denominador comum, e que este é o pensamento eu ou ego. Ramana continua dizendo que sua própria existência depende da existência do observador. Esse conceito de eu nada mais é do que uma falsa identificação entre a pura consciência e o corpo. O ser real é pura consciência, porém, a pessoa se identifica com o corpo que é insensível. O corpo não diz eu sou o corpo. Busque esse eu e ele desaparecerá como um fantasma. Este fantasma é o ego, a mente ou a individualidade. O ego nada mais é do que uma distorção do ser. É também a porta de retorno ao estado original. Ramana aponta que qualquer prática ou esforço espiritual tem como ponto de origem o ego, já que o puro ser não tem qualquer necessidade de prática espiritual, já sendo a própria realidade do nirvana. O eterno só não é reconhecido como tal devido à ignorância. A ignorância é o obstáculo. Livre-se dela e tudo estará bem. A ignorância nada mais é do que o pensamento eu. Todos os outros pensamentos só surgem depois do aparecimento do pensamento eu. E como a mente nada mais é do que um conjunto de pensamentos, é apenas através da inquirição. Quem sou eu? Que a mente será extinta. Em vez de presumir que somos um ser individual, incompleto e imperfeito, e então começar um árduo processo de purificação, devemos apenas voltar nossa atenção para dentro e questionar a validade desse eu. Quem sou eu? Essa é a auto-inquirição. Atma Vikara A tentativa de destruir o ego ou a mente por outros métodos que não a auto-inquirição é infrutífera. Apenas Atma Vikara pode revelar a verdade de que nem o ego nem a mente realmente existem, assim possibilitando a realização do ser puro do eu real ou absoluto. O método da auto-inquirição consiste em manter a atenção focada internamente no puro sentimento de existir, o eu sou, retornando sempre a este espaço, através da pergunta Quem sou eu? O ego é uma mistura de pura consciência e o corpo. E a voz dessa identificação é a impressão profunda de que eu sou o corpo ou eu sou a mente, ou eu sou isso e aquilo e etc. Você não precisa eliminar nem um falso eu. Como pode o eu eliminar a si mesmo? Tudo o que você precisa fazer é encontrar a fonte do eu e permanecer lá. O seu esforço só pode levá-lo até este ponto. A partir daí, o transcendental vai tomar conta de si mesmo. Este ego fantasmagórico, que não possui forma, surge agarrando-se a uma forma, mas quando investigado ele desaparece. A auto-inquirição não é exatamente uma meditação formal, podendo ser feita a qualquer hora. Parte da nossa atenção deve estar sempre focada no pano de fundo de apenas ser. O silêncio é o ensinamento mais poderoso. Por mais vastas e enfáticas que as escrituras possam ser, elas não alcançam o seu propósito. O guru é silencioso. O silêncio do guru é mais vasto e mais eloquente que todas as escrituras juntas. Nenhuma teoria necessária a um homem quem sinceramente deseja chegar a Deus ou realizar seu verdadeiro ser. Apenas o ser existe e é real. O mundo, o indivíduo e até Deus são criações imaginárias dentro do ser. Eles aparecem e desaparecem. Na verdade, apenas o ser real é o mundo. Tudo o que existe é apenas uma manifestação do ser supremo. Nós pensamos que existe algo ocultando a verdade e que isso deve ser destruído. É ridículo. Chegará o dia em que você vai rir de todos os seus esforços pretéritos. Não existe criação, destruição, prisão, desejo de libertar-se, nem ninguém iluminado. Esta é a verdade suprema. A ilusão é em si ilusória. Ela pode ser vista por alguém que encontra-se fora dela. A ilusão é aquilo que faz os seres tomarem por real e existente. Aquilo que é inexistente e irreal. Os que seguem a inquirição percebem que a mente manifestada, ao fim das perguntas, é brahman, onde todos os pensamentos chegam a um fim, é o ser real. Todos os pensamentos surgem apenas na consciência individual, no jiva, que esqueceu sua natureza e se tornou exteriorizada. Sempre que as coisas específicas são percebidas, a pergunta quem é que as vê deve ser feita. Assim, elas desaparecerão no mesmo instante. Meditação é a faculdade de habitar o ser real, sem desviar-se e sem se sentir em meditação. Desviando-se, aparecerão fenômenos que irão enganá-lo. Deve-se praticar até que a mente atinja sem esforço. Um estado onde inexistam o eu e o meu. Meus queridos ouvintes, termina esta nova temática, este novo programa. Deixo-vos um grande e forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.